Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, o programa que é porrado de audiência Obrigado pela sua audiência, eu sei que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook Agora vem pra cá comigo que eu tenho uma informação Informação complicada, gente, é, vem pra cá O pessoal pensa que eu vou fazer palhaçada toda hora, né Um jovem foi baleado enquanto consumia entorpecentes em uma casa abandonada Aqui no Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul da capital O local foi invadido por um grupo de atiradores O que deixou a população da região aterrorizada com esse tiroteio Aí você viu, os camaradas se reuniram pra fumar um baseado, pra cheirar uma coca E aí não sabiam o que poderia ter acontecido num caso como esse Que situação, minha gente, coloca aqui na tela na minha O tiroteio deixou em pânico os moradores do Nossa Senhora das Graças, na região centro-sul de Manaus Todos saíram de casa e foram para a rua de Jaumadutra, entender o que havia ocorrido Era nove da noite quando vizinhos ouviram gritos, correria e tiros vindo desta construção abandonada Testemunhas disseram que um grupo de criminólogos chegou em um carro não identificado Parou por aqui e invadiu esta casa que está abandonada Lá dentro estava um grupo de pessoas que possivelmente, segundo informações de populares, estavam consumindo entorpecentes Foi aí que eles iniciaram uma sessão de tiroteio lá dentro E uma das pessoas que estava lá foi alvejada Era Pedro Vito Cotter Gouveia, de 29 anos, que foi localizado no telhado da casa ao lado A princípio, os PMs pensaram se tratar de um suspeito Mas ao ver uma marca de tiro em uma das pernas do rapaz, logo perceberam se tratar de uma das vítimas O jovem, aparentemente sob efeito de algum entorpecente, não dizia coisas coerentes O que ele alega é que um pessoal chegou atirando Quanto aos populares, aqui a gente não teve nenhuma informação diretamente Não sei se quantas pessoas chegaram, o que fizeram, entendeu O que nós estamos trabalhando é com o que a gente tem Ele, que não está conseguindo dar nenhuma informação devido ao estado de choque Inclusive quando nós chegamos, que encontramos ele em cima do telhado E ele pedia para que a gente não o matasse Então ele está bastante aterrorizado As buscas continuaram na casa abandonada e também no entorno dela Um portão que estava fechado precisou ser arrombado Apesar das buscas, em todos os compartimentos da residência, nenhum suspeito foi encontrado O rapaz baleado foi encaminhado ao hospital 28 de agosto, onde se recupera Quantas e quantas outras casas ou lugares aqui em Manaus não estão abandonados Servindo de abrigo para marginal Servindo de ponte, o ponte da maconha, o ponte da coca Porque hoje em dia é assim, meu amigo Vacilou, deixou o terreno, o baldio ali tranquilo Deixou uma casa, abandonou uma casa ali Tranquilo, vira a ponte dos maconheiros Ponte do Xerapós É assim que acontece aqui em Manaus Só que eles não contavam, minha gente Achei que tinha uns camaradas ali que estavam doidos para arrepiar também Que meteram balaço em todo mundo Felizmente um jovem, né, acabou sendo vítima e está internado Espero que ele repense, porque se ele volta a cheirar um pozinho Ou a fumar uma maconha Né? Que situação, minha gente Vem pra cá comigo Policiais do 4º Distrito Integrado de Polícia Recuperaram 20 mil reais em aparelhos celulares Eles entregaram 10 aparelhos celulares Totalizando quase 20 mil reais em equipamento Os aparelhos são oriundos de furtos, roubos E casos em que a pessoa esqueceu dentro do carro O transporte por aplicativo, né? É necessário que as pessoas que queiram recuperar seus celulares Devam procurar as delegacias de polícia da área onde moram Para registrar o BO, colocando também o número do e-mail no BO Lembrando que também é necessário a nota fiscal do aparelho Então, minha gente, parece um trabalho da polícia Tá entregando celulares, né? Encha a tela aí, José Encha a tela Olha aí, minha gente A cara de felicidade, né? Depois que encontra seu aparelho celular Né? Quem não ama? Porque quem tem esquema no celular, que gosta de enviar nudes, né? Que gosta de receber nudes Aí já fica preocupado Imagina, o camarada tem o celular roubado, baixinho Quem vai lá recuperar na delegacia é a mulher É a esposa Imagina a preocupação do cara Né? Já coça a cabeça e... Meu Deus do céu, meu Deus do céu Não, minha filha Deixa que eu... Eu compro outro, deixa pra lá Eu compro outro, compro outro Não deu pra recuperar, não Quem tem esquema, né? Ei, uracai Meu povo, um camarada foi preso após agredir a ex por conta de mensagem de celular Olha aí, a gente acabou de falar sobre isso aí E o camarada... Meu Deus do céu, que situação Eu conto essa história já já Não sai daí não Gente boa Tchau 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 Tchau